Boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao nosso webinar do ProQualis. Hoje o tema é sobre Choosing Wise Internacional, a experiência e o seu impacto na experiência brasileira. Nosso convidado é o Dr. Guilherme Barcelos, médico intensivista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Vou dar início agora então ao webinar e passo a palavra para o Dr. Guilherme. Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Para conversar um pouquinho então sobre essa campanha internacional que tem um braço no Brasil, que é a Choosing Wise Brasil. Uma breve declaração de conflito de interesse. Não tem nenhuma relação com a indústria farmacêutica ou mesmo fontes pagadoras maiores da saúde. Gente, o que é a Choosing Wise? A Choosing Wise nada mais é do que uma iniciativa hoje global, depois eu vou mostrar um pouquinho, já engloba um número muito grande de países, para engajar médicos e pacientes em diálogos sobre excesso de intervenções de saúde. Excesso de testes, excesso de procedimentos e de alguma maneira tentar, a partir desses diálogos, ajudar em tomadas de decisões sábias, escolhas adequadas para os nossos pacientes em saúde. Como surgiu a Choosing Wise? Choosing Wise era uma iniciativa que surgiu em 2012 nos Estados Unidos, dentro da BIM, que é a American Board of Internal Medicine. As pessoas responsáveis por isso, na época, estão na fotografia do diapositivo, à esquerda, a professora Wendy Levson e à direita, o professor Daniel Wolfson. E já naquela época, essa iniciativa surgiu com o apoio financeiro da Fundação Roberto Johnson. É um apoio esse que tem sido renovado e tem sido um grande braço viabilizador da iniciativa nos Estados Unidos. A professora Wendy, logo em seguida, se mudou para o Canadá. Então, o Daniel seguiu como responsável pela Choosing Wise nos Estados Unidos, fazendo o trabalho lá. E a Wendy fundou a Choosing Wise em Canadá. Algum tempo depois, os dois juntos, criaram essa rede internacional, que é a Choosing Wise em Internacional. De maneira que esse aqui é o site da Choosing Wise nos Estados Unidos. Eu vou passar isso rápido, mas já para comentar para vocês, tem um acervo muito grande de materiais sobre excesso de intervenção em saúde, listas com recomendações de fazer menos, materiais para pacientes, vídeos educativos. Isso pode ser conhecido no endereço que está no topo desse diapositivo. Então, essa é a Choosing Wise nos Estados Unidos. E essa aqui é a página da Choosing Wise canadense. No mesmo formato, muito rica em materiais para serem conhecidos. Eu não vou ter tempo de mostrar isso tudo aqui. E, particularmente, do projeto canadense, eu instigo muito que as pessoas avaliem algumas iniciativas locais desenvolvidas em hospitais sobre redução de desperdício, que são bastante interessantes. Eles têm vários webinars, tipo esse aqui. E o próximo é agora, início de maio, que pode ser acessado livremente, inclusive, por vocês que estão assistindo hoje aqui. Então, a Wendy e o Daniel formaram um grupo que envolve pessoas de vários países e organizaram, então, a Choosing Wise International, que vem se encontrando ano a ano para discutir as questões que envolvem os seus países e uma forma de trabalho conjunto. Essa é uma fotografia do nosso encontro em Londres, em 2015. Do Brasil estávamos eu e o professor Luiz Cardio Correia, de Salvador. Aqui o encontro do ano passado, que foi em Roma. E os países que hoje já têm esse projeto bastante desenvolvido. São vários, distribuídos pelo globo todo, em níveis de maturação variáveis, mas vários deles com iniciativas muito bacanas, então, podem ser conhecidas. A maioria tem já os seus logos, o seu website, que podem ser encontrados na internet para quem tiver um interesse mais profundo procurar. E um pouquinho da base teórica, de por que esse grupo tem se reunido, então, quais são os nossos objetivos. Eu já coloquei que é a questão do excesso de intervenções, eu vou detalhar isso um pouquinho mais e mostrar como isso é uma preocupação mundial. Então, esse aqui, por exemplo, são dados dos Estados Unidos. O diapositivo está em inglês, mas ele mostra que a cada 3 dólares gasto em saúde nos Estados Unidos, um seria por desperdício. E da lista do que representa o desperdício, o número 1, lá no topo do slide, são serviços desnecessários, que é o foco principal da Choosing Wildly. Vocês observam que eles também têm problema com fraude, em menor escala, mas tem um amplo problema com excesso de serviços que são desnecessários. Procuálise desnecessário significa que não ajudam nada e, eventualmente, inclusive, podem trazer dano aos pacientes, o que tem uma interface enorme com aquilo que o Procuálise historicamente discute, que é a segurança do paciente. Grã-Bretanha também preocupada com essa questão. Esse é um dado dele, só para destacar a importância do nosso tema. Mais de 50% dos tratamentos lá são considerados de efetividade desconhecida. Isso na Grã-Bretanha. Recentemente, saiu um estudo com dados canadenses, super expressivos, onde eles viram que, na verdade, por ano, os canadenses estão gerando mais de um milhão de testes e procedimentos, tratamentos desnecessários. Desde tomografias para dor lombar, que não seriam necessárias, até medicações para insônia para crianças e coisas do tipo. Então, isso tem sido mapeado em todos esses países e tem sido a força motriz de toda essa discussão. O Brasil. Bom, no Brasil, a gente tem uma carência de dados em relação à evidência do overuse, que é o termo inglês, do sobre-tratamento, desse excesso de intervenções. Tem poucos dados, existem grupos trabalhando isso de uma forma bacana, indireta, mas, recentemente, por exemplo, o Instituto de Estudos da Saúde Suplementar trouxe algumas evidências consistentes, disse que isso é também uma realidade para nós. E essa foi a manifestação sobre o tema mais recente, dada pelo nosso atual ministro da Saúde, que ela, na verdade, veio cheia de manifestações pouco técnicas, bastante não assertiva, o que, na verdade, muito mais atrapalhou essa discussão toda no Brasil do que ajudou. Nós recebemos até mesmo contatos questionando se não era o momento da Choosing Wisely não atuar tanto nesse terreno em função de que falar em excesso diagnóstico, de alguma maneira, acaba expondo os médicos. Por quê? Porque o ministro acabou fazendo isso. Não é o foco da nossa campanha discutir as questões partindo de culpa e, principalmente, de equívocos técnicos, como apontar os exames normais como causa de desperdício. O exame pode, sim, ser normal. Então, essas são as razões pelas quais os países estão envolvidos nisso. Um pouco da base teórica dessa campanha no mundo inteiro está aqui resumida nesse diapositivo em inglês. Eu vou trazer algumas coisas em português depois, mas chamo a atenção nesse slide para duas questões. Então, assim, em vermelho seriam as coisas que levam ao excesso de intervenções e, em azul, uma postura ou mesmo soluções para migrar para um cuidado dito apropriado. Em vermelho, eles apontam aqui para medicalização e novas tecnologias. Isso é uma questão que o nosso grupo do Brasil tem feito questão de bater forte, que, particularmente, a gente tem claro que medicalização e tecnologia não é, por si só, algo ruim. E essas discussões um pouco se misturam. Em alguns países, isso vem de uma maneira considerada por nós incorreto. O excesso de medicação é o problema, o mau uso da tecnologia é um problema, mas não isso por si só. E outros dois aspectos interessantes desses slides é as questões que envolvem a psicologia da base teórica disso. O medo da incerteza e a questão do pensamento mágico. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Essas são as razões que, na literatura, parecem mais fortes aqui em português. Os médicos, então, têm pouca ou nenhuma noção de quantas coisas custam. Isso parece ser um vetor forte do emprego excessivo de intervenções em saúde. Bem documentado na literatura mundial. Nós atendemos expectativas de pacientes e familiares, mesmo sabendo que determinadas coisas não seriam necessárias, os pacientes pedem e a gente acaba fazendo. As razões para isso são várias também. Os profissionais possuem compreensão insuficiente da curácia de testes e procedimentos, bem como de epidemiologia e estatística. Eu vou usar alguns exemplos disso adiante na apresentação. A questão das dificuldades de recuperar resultados prévios. Isso não tem a ver com pessoas e sim com tecnologia de informação. Quer dizer, o paciente percorre o sistema, em algum momento está na rede ambulatorial. Quando interna, não basta querer. A gente não tem acesso àquelas informações anteriores. Eventualmente, então, está repetindo alguns testes que o paciente já fez. A questão dos incentivos econômicos perversos. O modelo de pagamento vigente no Brasil, onde a gente ganha para justamente fazer teste e procedimento, isso parece ter um impacto significativo em sobreutilização de recursos, o modelo de fee for service. E a perversão dentro do modelo de fee for service, tão bem retratada ultimamente pela Folha de São Paulo, através da jornalista de saúde, Cláudia Colucci, mostrando, na verdade, que vai além de questões inconscientes que um modelo desses gera, levando à sobreutilização, mas casos, inclusive, de corrupção evidente. E a questão da medicina defensiva. Outros fatores, é que eu faço questão de citar o colega da Tio de Weiser, que é o Luiz Cláudio Correia, porque é ele que trabalha mais fortemente esses itens, seria a mentalidade do médico ativo, que vem desde a formação do médico, Josué, que a gente é programado por uma expectativa de sempre ter algo para fazer, de sempre apresentar uma solução para aquele paciente que está em nossa frente. A gente não pode não pedir o exame. Isso é sinal de negligência, de que não se está dando a devida atenção. Então, a mentalidade do médico ativo, a questão do apego ao paradigma mecanicista, que eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre um caso prático. E os conflitos na saúde, de um modo geral, eles influenciam em tantos testes e procedimentos desnecessários. Isso aqui são dados canadenses e norte-americanos. Só para mostrar que, na verdade, as razões para a solicitação exagerada de testes e exames, elas são muito parecidas. A medicina defensiva, gerar mais segurança para os pacientes, os pacientes pedindo os testes, a gente já falou, falta de tempo com os pacientes, o modelo de remuneração. Essa questão dos pacientes, eu trouxe esse dado para ilustrar bem, é uma pesquisa feita, que mostra que praticamente metade dos médicos norte-americanos, eles contam que os seus pacientes solicitam testes inadequados, desnecessários a eles, pelo menos uma vez por semana. E aí, falou um pouquinho mais daquele argumento dado de que se faz isso por mais segurança. E eu quero questionar essa afirmativa. Será que é segurança real? Ou um termo que foi cunhado por esse professor, cujo nome está ali embaixo, tem sido bastante explorado no Brasil também, pelo professor Luiz Cláudio de Salvador, que seria segurança perceptível. Ou seja, uma atmosfera de segurança que gera uma sensação que não necessariamente causa aumento de segurança real. Um exemplo disso. Tem vários dados mostrando, eu vim para cá de avião, agora de Porto Alegre para o Rio. Que aquela orientação dada do colete salva-vida nos aviões, sempre dada, sempre colocada, provavelmente, não salvou nenhuma vida na história da aviação moderna e na história de uma aviação que vem construindo e alicerçando um terreno de segurança muito forte. Então, o que seria isso, na verdade? Tem dados que sugerem que eles sabem que isso, na verdade, não salva vidas, mas aplicam essa estratégia muito mais para, na hora da decolagem, gerar ali o que estão noticiando na matéria do Wall Street Journal, que seria um conforto psicológico. gerar uma situação de tranquilidade dentro do avião. E é óbvio que isso na aviação é absolutamente necessário. Imagina, no início de um voo desses, existia um clima de medo, de constenação, o que não poderia ocorrer? Então, a segurança perceptível na aviação, ela é, inclusive, bem-vinda. Depois, eu vou discutir mais o mesmo assunto na saúde e mostrar que pode ser um pouquinho diferente. Quando a gente traz esse exemplo, isso, o Luiz tem, mais o Luiz do que eu tem trazido já há alguns anos, a partir dali de 2013, 2014, foi justamente quando aconteceu esse caso, que foi bastante divulgado, de um sobrevivente de um acidente no Havaí, que supostamente foi salvo pelo colete de salva-vidas. inclusive, bateu uma selfie com o avião que ele estava afundando logo atrás. Esse caso ficou famoso e várias pessoas nos mandaram, viu, vocês estão dizendo besteira, porque vocês dizem que não houve ninguém salvo por colete de salva-vida na aviação. E aí, eu quero usar isso aqui para discutir um conceito que é fundamental ser compreendido para quem quiser seguir discutindo conosco a questão da choosing wise. quando a gente fala que o colete não salva-vidas, que o rastreamento do câncer de próstata não salva-vidas, que o rastreamento do câncer de mama provavelmente não salva-vidas, está-se falando isso com uma visão epidemiológica, o que significa dizer que a gente sempre tem, mesmo que oculto, um imédia nessa sentença, ou seja, imédia o colete não salva-vida, imédia o rastreamento do câncer de próstata não salva-vida, imédia o rastreamento do câncer de mama não salva, isso nada mais é do que a visão estatística e a visão epidemiológica, onde é claro que você tem dois grupos, um que sofre a intervenção e o outro que não sofre, e a tendência é que existe a gente que se beneficie em ambos os lados, isso é de pouca compreensão, muitas vezes quando a gente coloca a matéria sobre a choosing wisely nas páginas das redes sociais, sempre tem alguém para dizer, não, mas isso não é verdade porque eu conheço alguém que se salvou porque fez o exame, e provavelmente isso é verdade, porque a gente estaria sempre falando, então, esse é um dos ensinamentos importantes do dia em probabilidade, em média, determinadas coisas mais ajudam do que prejudicam. E eu vou dar um exemplo prático, então, de uma situação, a gente não tem tempo para discutir tudo que poderia ser discutido em termos de uso inadequado de tecnologia em saúde, escolhi a questão da intervenção coronária dos estentes, onde tem dados mundiais que mostram que a maioria das angioplastias com incidente eletivas não são apropriadas. Isso não deixa escapar ninguém, não deixa escapar nem mesmo os poderosos que, em tese, têm mais acesso à informação, estariam sendo cuidados pelos melhores médicos, o caso do ex-presidente Bush é emblemático. O Bush, que fez um check-up e descobriu obstruções coronárias, um pouco antes dessa situação, ele correu maratona, ele estava pedalando, acho que, no Arizona, fez um exame e descobriu obstrução coronária, a partir disso, botou um estente, isso foi amplamente divulgado, como salvaram o presidente George Bush, assim como ele próprio, certamente, deve ter ficado com a ideia de que foi salvo, senão não teria se submetido a tudo isso. E o que a gente tem de evidência concreta da cardiologia é que, diferente da área do infarto agudo do miocárdio e das síndromes coronarianas agudas, onde os estentes, de fato, são extremamente bem-vindos e, por que não dizer salvadores, salvam vidas, de fato, na doença coronariana estável, isso não é verdade. O que a ciência mostra é que, em média, isso não reduz o infarto da semana seguinte, isso não reduz o infarto dos seis meses seguintes, isso não reduz morte cardíaca. E esse é um gráfico que mostra provavelmente o que o Bush entendeu de toda aquela história. Esse artigo, eu acho emblemático, publicado no Annals of Internal Medicine, já tem uns anos, que compara o que que pensam cardiologistas e o que que pensam pacientes antes de se submeter a uma geoplastia com o estente em relação àquilo que eles vão ganhar desse procedimento. e a gente observa que muitos médicos de fato sabem que o estente nesse caso aqui não vai reduzir morte ou não vai reduzir infarto. Só que os pacientes vão para a sala de homodinâmica acreditando que isso previne infarto e que isso reduz mortalidade. Então, esse gap que é imenso nesse trabalho de percepção é indiscutivelmente uma questão para ser melhor trabalhada. o que que está acontecendo aqui? A gente não está conversando, a gente está mentindo para os pacientes. Existe um gap de informação que tem que ser explorado e esse é um dos objetivos da Choosing Wisely. E as grandes instituições do mundo inteiro elas estão de forma madura trazendo isso para a discussão com os pacientes. Esse aqui é um material da inquestionável e famosa e renomada Clínica Mayo dos Estados Unidos. Material que eles fizeram para discutir essa questão dos estentes com os seus próprios pacientes. Onde são muito claros, eles botam lá que angina instável estentes são úteis em reduzir sintomas mas não reduzem risco de ataque cardíaco ou morte cardíaca. Então, seriam para reduzir sintomas. À esquerda ali no gráfico uma análise de que colocando o estente para sintoma o que que isso iria mudar no futuro daquele paciente. Então, vocês vejam que mesmo que reduz a necessidade de uma nova angiopatia com estente muitos pacientes ainda assim vão precisar por infartar enfim de um estente a seguir. E aqui reforçando para colocar para os pacientes benefícios prevenção de infarto e morte doença estável em tratamento médico mais estente comparado com tratamento clínico isoladamente ausência de diferença não previne morte não previne ataque colocam os riscos de uma maneira realista e assim médicos e pacientes podem tentar uma decisão que provavelmente seria diferente com o Bush eu aposto que ele não tinha conhecimento dessa análise realista aqui apresentada que é dever da gente informar os pacientes da verdade por quê? Porque a evidência esse aqui é um dos estudos esse aqui está fechando 10 anos agora que é o maior estudo mostrando isso tudo que eu estou falando que abrir a coronária fechada aquilo que eu estava comentando lá atrás do paradigma mecanicista é isso achar que todo entupimento tem que ser aberto isso é visão mecanicista visão de quem vai na casa da gente tratar cano o paradigma científico ele tem que olhar além dessas questões e através da lente científica o que se vê é que não muda o prognóstico mortalidade e reinfarto desse subgrupo de pacientes estáveis a gente inclusive está bolando de fazer uma entrevista com o autor principal desse estudo que o professor Luiz Salvador vai fazer para gravar e disponibilizar na página do Choose Your Eyes ele em breve celebrando os 10 anos do Courage que é o ensaio clínico que mostra isso de maneira que a Choose Your Eyes nos Estados Unidos através da Sociedade Americana de Cardiologia já orientou para que não se faça esse tipo de rastreamento de doença cardíaca em pessoas assintomáticas e com bom desempenho funcional como era o caso do Bush Choose Your Eyes Weisley Brasil então eu não vou ler todos esses nomes apenas para mostrar que isso não é um projeto só meu envolve muita gente tem alguns projetos interessantes em andamento que são a rede de hospitais Choose Your Eyes e a rede de escolas de saúde Choose Your Eyes que é um projeto liderado pela Marta da escola baiana mas que está esperando ingresso de outras escolas para fazer o Choose Your Eyes é importante participação do próprio ProQualis que é o nosso canal de promoção de todas essas ideias e desse debate que em última instância é o que pode de alguma maneira fazer com que a gente atinja aqueles objetivos iniciais que é atingir médicos e pacientes nessa discussão aqui o site do ProQualis com quem é que a gente já trabalhou até hoje na Choose Your Eyes Brasil a primeira lista das sociedades que já geraram recomendações de fazer menos e a segunda lista de grupos que estão desenvolvendo seus trabalhos alguns princípios internacionais então da Choose Your Eyes que a gente segue aqui no Brasil isso é para ser liderado por profissionais da saúde em oposição a isso seria liderança por agências governamentais planos de saúde operadoras ou seja fontes pagadoras em geral em hospitais ou clínicas isso pode e deve ser apoiado pela gestão mas as recomendações técnicas de fazer menos tem que partir dos profissionais da ponta médicos enfermeiros para tentar garantir uma visão centrada no paciente livre de conflitos de interesse o foco principal é qualidade segurança e equidade custo-redução não é o objetivo principal da Choose Your Eyes as recomendações tem que ser embasadas em evidências por razões óbvias tem que ter transparência no encaminhamento desses debates na construção de listas que trabalham em recomendações de fazer menos então só para deixar bem registrado a Choose Your Eyes tem um código de condutas onde seus coordenadores tem que estar livres de conflitos de interesse que firam aqueles princípios então não pode ter vinculação com a indústria não pode ter vinculação com essas fontes pagadoras maiores se quiserem eventualmente vão sair dessa posição de coordenação geral isso vale para mim é uma forma de tentar manter essa iniciativa isolada inclusive de críticas que são naturais quando estou trazendo à mesa a situação do ministro de saúde que trouxe algumas questões relacionadas ao tema recente que de imediato sofreu um bombardeio dizendo não está só interessado em reduzir custos o que faz todo sentido do mundo de fato e razão pela qual a gente pretende manter blindada a Choose Your Eyes desse tipo de crítica isso inclusive recebeu recente o encaminhamento de uma carta do pessoal da Choose Your Eyes International para o nosso grupo no Brasil reforçando essas questões que devemos ficar livres desse tipo de conflito aqui para poder falar pelos médicos e pelos pacientes médicos enfermeiros enfim e aí o que seria a campanha em si quanto tempo a gente tem três principais braços para trabalhar essa questão várias dessas coisas de alguma maneira foram ilustradas é a conversa entre os profissionais da saúde sobre o tema conversas com pacientes e familiares e uma terceira etapa que seria de implantação e mensuração que é o que eu chamo de jogar as listas de recomendação de fazer menos para a prática por em prática choose why seriam os três grandes braços da campanha na prática o que é isso parte tudo de listas de recomendações que as sociedades médicas geram eventualmente hospitais eventualmente universidades sempre por profissionais da saúde de recomendações de fazer menos aqui alguns exemplos disso mostrando na verdade essa abrangência multinacional a esquerda a lista dos cardiologistas americanos tem uma lista dos cardiologistas italianos aqui já é uma lista que eu particularmente quis destacar aqui pelo trabalho que o Proqualis faz com qualidade de segurança e o autoengajamento e participação de enfermeiras com Proqualis na questão da qualidade assistencial que é o trabalho feito pelas enfermeiras canadenses com recomendações de não fazer pertinente a elas e ao dia a dia de hospitais então por exemplo aqui a recomendação número um delas não ter sonda vesical de demora nos pacientes hospitalizados sem uma avaliação diária da necessidade de manter essa sonda não usar oxigênio para tratar espinéia não hipoxêmica essa situação ela começa na mão da enfermagem nos andares não tem nenhuma evidência que o oxigênio beneficie nessas situações o que vai fazer bom aí tem que ver ativa o time de resposta rápida mas isso impacta de uma maneira geral na qualidade assistencial ou deve impactar exemplos do que já tem sido feito no Brasil Josué isso aqui é uma recomendação do do São Rafael vocês vejam que os hospitais na verdade eles acabam observando questões semelhantes as suas necessidades não são tão distintas assim então os dois hospitais escolheram por tratar a questão da contenção mecânica que não deve ser primeira escolha em pacientes com delírio ou agitação psicomotora uma outra recomendação só para mostrar isso do ponto de vista bem prático do que é a choose-in-wise é falar sobre o que não deve ser feito e isso que está aqui está muito claro na literatura que é no máximo um placebo talvez pior do que placebo então tem que parar de usar chondroitina e glucosamina e tem várias choose-in-wise ou sociedades usando a choose-in-wise pelo mundo inteiro que já tem maturidade para dizer isso chega é uma terapia que não acrescenta valor uma lista feita por uma sociedade brasileira a partir dessas listas daria para desenvolver e talvez seja uma das coisas importantes dessa iniciativa materiais para público leigo em linguagem apropriada muita figura como uma forma de atuar naquilo que estava lá atrás que é a raiz do problema que o paciente está pedindo os testes e os procedimentos ele tem que entender porque ele não tem que pedir e o braço da implantação os canadenses em particular tem avançado muito nessa questão isso aqui são exemplos por exemplo de três iniciativas em hospitais canadenses uma sobre redução de transfusão desnecessária testes no pré-operatório de paciente na verdade testes no pré-operatório não está aqui a primeira transfusão segunda uso de inibidor da bomba de próteto de uma maneira indiscriminada e errada redução de sonda vesical em hospitais do uso desnecessário eles inclusive publicaram então esses booklets mostrando como que os hospitais a partir das recomendações conseguiram desenvolver iniciativas locais reduzir drasticamente o uso inadequado como uma forma de tentar mostrar isso como possibilidade para outras instituições esse é um dos trabalhos da rede brasileira de hospitais de Tudum Weiser tentar trocar a experiência de como é que a gente conquista efetividade na implantação dessas recomendações o que que tem atrapalhado de uma maneira muito forte a Tudum Weiser no Brasil e no mundo de uma maneira geral é confundir Tudum Weiser com uma ideia de saúde natureba essa saúde natureba eventualmente não pode nem se falar em medicina remédio procedimentos hospitais isso é cair no outro extremo do problema certamente não soluciona é interessante observar que esses grupos que vendem esse outro oposto eles também tem os seus conflitos de interesse eles literalmente também vendem esse tipo assim como a medicina que usa muito recurso tecnológico tem os seus conflitos de interesse esses grupos também tem também estão procurando ganhar dinheiro então é mais do mesmo quando a gente replica as matérias pertinentes a Tudum Weiser na página do facebook é muito curioso e bacana observar o que as pessoas comentam ao compartilhar as matérias que a gente coloca ali que existe nitidamente por parte de algumas pessoas a tentativa de sequestrar o conceito para vender a sua versão do que deve ser a saúde então assim viram não é para dar condroitina estão recomendando pilates não não necessariamente então a gente está de fato na era da pós-verdade em que os fatos atualmente estão precisando de defensores o que a gente tem tentado pautar na Tudum Weiser é que os fatos na verdade se defendam por si só que é o uso da medicina baseada em evidências para apontar os caminhos para uma medicina que seja justa e respeitosa com as pessoas que onde haja equidade e eu estou acabando então convidando a todos para dois eventos no andamento do ano pertinentes a Tudum Weiser um no Brasil está à direita 27 de maio em São Paulo que é um encontro na verdade entre o nosso grupo da Tudum Weiser e o grupo da Slow Medicine que é um outro grupo que trata desse assunto também e em Amsterdã em setembro vai ter um novo encontro da Tudum Weiser Internacional a gente do Brasil está organizando não é um encontro aberto com inscrições mas quem tiver interesse em comparecer pode nos procurar tem o meu e-mail abaixo para participar eu agradeço a participação de todos a página do ProQuaris como o Guilherme mesmo mostrou que nós somos parceiros a nossa página é uma página para divulgar o material para o Tudum Weiser tanto internacional quanto o Tudum Weiser do Brasil as listas então quem tiver interesse em consultar a página é só entrar no site do ProQuaris está destacada a página do Tudum Weiser com materiais o vídeo este webinar estará disponível também na página em breve assim como a apresentação que o Guilherme fez aqui também estará disponível para quem quiser consultar e qualquer dúvida entrar em contato conosco ou diretamente com o Guilherme para acesso a materiais ou discussões muito obrigado e aí